Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo. Vamos falar um pouco aí sobre o PK e sobre esse absurdo que é o PK tá sendo negociado com o Botafogo. Antes de você manifestar a sua opinião e tudo mais, cara, por favor, assiste o vídeo até o final pra você entender tudo e aí a gente troca uma ideia, a gente continua o nosso diálogo, mas assiste o vídeo até o final. Beleza? Bonita camisa, né? Curtiu? Tem review dela aqui no canal. Tá aparecendo aqui no card. Clica lá depois, dá uma assistida e vê de perto os detalhes que essa camisa nova de goleiro tem. Beleza? Bom, rapaziada, vamos analisar aqui a trajetória do PK dentro do Palmeiras e como ele sai de uma joia do futebol brasileiro, valorizado, desejado na Europa, ao jogador que hoje tá negociando com o Botafogo. E isso, o que eu quero dizer, não é demérito. Há o Botafogo em si, que tá com um projeto ambicioso e tudo mais. Eu acho que é mais demérito ao PK, a tudo que ele poderia conquistar e não conquistou. Ao mercado que ele poderia chegar e não chegou. E hoje ele tá indo pra um time, ele pode ir pra um time, na verdade, com status abaixo do Palmeiras. Então, ao invés de dar um passo adiante na carreira dele, ele tá dando um passo pra trás. E isso só diz respeito a ele. Toda culpa disso, ou mérito que seja, é dele. Ou demérito, eu acho que é melhor. É dele. Então, vamos lá. O PK foi promovido ao time titular do Palmeiras, ao time principal, em 2020, pelo Luxemburgo. O Palmeiras, depois da demissão do Matos, adotou lá o processo de utilização da base e o PK subiu. Alguns torcedores que eram mais ligados já nos times de base do Palmeiras já tinham aí uma expectativa grande em cima do PK. E ele subiu. Foi, aos poucos, ganhando seu espaço dentro do time. Foi um dos protagonistas do título do Palmeiras, paulista em cima do Corinthians. Foi o grande herói aí da decisão. Marcou gols em partidas importantes e bateu o pênalti decisivo em cima do Cássio com uma maturidade impressionante batendo no ângulo. Foi eleito também a revelação do campeonato, ou seja, o PK despontou ali como um dos principais jogadores do elenco, experimentou de uma idolatria muito rápida da torcida do Palmeiras e aí começou a despertar olhares da Europa. O Benfica chegou a formalizar uma proposta de 14 milhões de euros pelo jogador. O Palmeiras recusou, pensou que o jogador ainda ia se valorizar mais e poderia ser vendido de repente até para um outro time por um valor maior. Então recusou essa oferta e o PK começou até a ser cogitado pelo Tite que disse que o jogador estava no radar até para ir para a seleção. E aí o Abel chega ao Palmeiras no começo ele ainda utiliza mais o PK mas ele dá um dá um recado logo na estreia logo que o Abel estreia no Palmeiras vencendo o Red Bull por 1x0 ele fala que os jogadores jovens hoje estão em evidência mas que a concorrência no meio campo é muito grande que o Danilo e o Felipe Mello estavam muito bem e que o PK ele precisava fazer o mesmo ele precisava mostrar que quer jogar então ali já acendeu um alerta de repente um certo comodismo por parte do jogador e daí em diante ele foi perdendo protagonismo ele foi perdendo minutos de jogo ele era um jogador que o Abel ainda utilizava em alguns jogos chegou a utilizar na partida contra o River Plate mas da partida contra o River para a final da Libertadores ele já não estava mais no time ele foi aos poucos deixando de ser uma peça vital do time titular do Palmeiras e foi começando a acumular episódios de indisciplina o negócio do brinco o negócio da balada tudo isso foi até afetando o relacionamento dele com a torcida e na temporada 2021 ele já não era titular ele foi usado mais ainda no segundo semestre jogou bem contra o São Paulo na Libertadores fez um segundo semestre ainda digno acumulava ali altos e baixos e para essa temporada não foi relacionado para o mundo tudo bem o Mundial era do ano passado mas aconteceu esse ano essa confusão de calendário mas acho que vocês vão entender a linha do tempo que eu quero traçar o PK não foi relacionado para o Mundial tiveram aí outras indiretas do Abel também jogadores de base principalmente o PK e o Gabriel Menino que eram caras que tinham muito prestígio no início do trabalho do Abel e foram perdendo foram perdendo porque não foram demonstrando aí vontade de jogar e tudo mais então o Palmeiras renovou o contrato com o PK mas ele não vem sendo utilizado não foi utilizado no Mundial não foi utilizado na final da Recopa e aí veio esse negócio da lesão a gente falou ainda numa live se não me engano foi na segunda-feira que estava estranho esse negócio de lesão tanto do PK quanto do Gabriel Menino e aí não deu outra apareceu essa proposta do Botafogo e eu acho que estava dando uma analisada nos números e tudo mais eu acho que a proposta para o que o PK vem jogando para o que o PK vem fazendo e para ficar encostado eu acho que a proposta é até vantajosa o Palmeiras tem que assumir que perdeu o timing com esse jogador mas aí eu nem vejo uma culpa do Palmeiras eu vejo uma culpa do jogador porque eu concordei com o Palmeiras ter recusado as ofertas do Benfica porque era a primeira oferta era a primeira investida do mercado europeu e está certo tudo indicava que o garoto ia valorizar que o Palmeiras ia ganhar mais títulos mas aí entra o fator do jogador a gente pode pegar o Danilo por exemplo o Danilo já é um jogador que tem assédio na Europa mas ele continua comprometido ele continua jogando cada vez mais ele continua sendo uma peça vital então o Danilo é um jogador que quando chegar a proposta por ele vai ser uma proposta muito grande já o PK foram chegando nas primeiras propostas eu acho que o Palmeiras fez certo só que quem não agiu bem foi o jogador que começou a acumular uma série de situações desfavoráveis para a sua ascensão e é o que eu falei no começo do vídeo ao invés de dar um passo para frente hoje ele está dando um passo para trás e se ele continuar com essa pegada de indisciplina querendo festa querendo balada e tudo mais o Rio de Janeiro é o lugar perfeito para ele fazer isso é uma pena é uma pena porque eu adoro o PK acho que ele é um baita jogador acho que ele é um dos melhores poderia ser um dos melhores volantos aí do país fácil porque tem bola para isso poderia chegar a Europa uma Premier League da vida por que não tem porte físico tem altura tem técnica para isso só que falta vontade então é aquela coisa ninguém vai fazer por você quem tem que fazer é você e o PK infelizmente se perdeu no meio desse processo torço para que ele recupere o seu melhor futebol porque é um jogador que na minha opinião também tem potencial para a seleção mas é com ele essa oferta no Botafogo caiu bem no Palmeiras os times conversam de forma otimista para chegar a um acordo e pode ser que ele saia mas quero saber a sua opinião sobre tudo isso que eu falei aqui é sobre essa linha do tempo sobre essa proposta do Botafogo deixa aí nos comentários tamo junto um abraço valeu e fui tchau 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 tchau